Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi uma novidade muito boa hoje foi que o BS2 lançou seu aplicativo para empresa né ele já tinha um aplicativo da conta corrente com a conta internacional investimentos junto e ele já tinha lançado o aplicativo para conta é de pessoas de menores né então a conta empresa ele já tinha só que você abria no site e movimentava lá mesmo você não tinha o aplicativo mas eles lançaram vamos vamos mostrar a vocês então a gente tá aqui né eu já instalei vou deixar esse aplicativo guardado agora você pode abrir essa conta BS2 empresa você pode ter as duas as duas não né todo o conjunto de contas do BS2 porque quando você abre a conta pessoa física ela já envolve uma conta internacional que se você quiser você dá seguimento e abre no próprio aplicativo e se você quiser a conta de investimento no seu próprio aplicativo você também abre esse aqui é separado esse aqui você só abria pelo site e usava ela no site agora chegou o aplicativo e falta só o cartão né e vamos lá sobre este app a conta a conta digital BS2 empresas é gratuita e sem mensalidade se é um fato igual a física chegou no VOPP empresas olá somos o BS2 um banco digital que oferece a uma nova experiência financeira sem mensalidade sem preocupação e 100% digital é isso mesmo é uma conta empresa grátis gratuita e com toda a facilidade seu negócio precisa com o BS2 empresa e você pode fazer a gestão do seu negócio de onde estiver e baixe o app e começa e e começa e consulta o saldo de sua conta realizar transferências a qualquer banco pague contas diretamente no app a aprove as transações transferências e pagamentos toque em cadastro e edite favorecidos multi contas em breve muito mais funcionalidades para você baixe o app hoje e comece a gerenciar seu negócio celular mais facilidade no seu dia a dia ainda não tem conta no BS2 empresa é rápido e fácil abrir a sua conta digital bem interessante né o BS2 lançado sua sua o seu aplicativo da sua conta melhor de tudo abrir a conta no aplicativo aqui é o site deles antes abria por aqui ó eu só vim para cá para vocês terem uma ideia aí agora eu já baixei o aplicativo já abri eu vi que você pode abrir a sua conta no aplicativo você vem aqui escolher se você é MEI que é o microempreendedor microempreendedor esses outros tipos de empresa né vamos ver aqui no MEI como é é que você bota o seu CNPJ da continuidade bom foi ótimo gostei parabéns para o BS2 eu acho que agora falta só o cartão é bonita a conta para a a empresa deles é bem bonita gostei 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 do aplicativo mantém as cores do banco né muito bonita e como ela é faça pagamentos e transferências aproveite transações pendentes em poucos cliques e aqui controle sua conta visualizando suas movimentações diárias bonitinho também gostei bom e aqui tá utilizem o toque de segurança para aprovar solicitações na web é muito bom BS2 empresas enquanto você fica mais perto a sua empresa vai mais longe bem legal e ele está bem novinho tá só 16 pessoas baixou e as pessoas aqui estão elogiando é porque essas pessoas com certeza já tem já tinha conta né tava esperando o aplicativo show de bola vai fazer muito sucesso e agora a gente tá aqui onde o aplicativo tá eu vou abrir ele ó o aplicativo é bem bonito segue o aplicativo de pessoa física né aí você vem ó entrar se você já tiver conta abra sua conta você já pode abrir ela diretamente no aplicativo bem legal mais legal do que fazer pelo site eles vão fazer muitos clientes já iniciei o cadastro se você já tiver iniciado clica aqui ou então se você você for fazer aqui ó documentos dos sócios documento de identificação sócio foto RG ou CNH contrato social requerimento de contrato social requerimento de empresa certificado MEI convenção de domínio ata de assembleia de condomínio aí você vem aqui ó iniciar aqui pergunta qual é o tipo da conta aí você dá início a sua conta PJ é bom é isso aí gente eu tenho parceria com o Pagseguro e quem quiser comprar alguma máquina do Pagseguro deixe os links no canal é só acessar o link executar sua compra e ser feliz a Moderninha Smart vem com câmera na frente câmera atrás a ela é Android 4G também tem a conta Pagbank nela mesmo que a conta digital do Pagseguro você também pode colocar crédito para o seu cliente e ganhar um por cento em cada recarga no seu comércio todas as máquinas de Pagseguro são boa e também tem uma parceria com o Mercado Pago quem quiser alguma máquina do Mercado Pago deixa o link no meu canal é um único link lá tá 12 de 29,90 quando você clicar não será isso já está com outra promoção é 12 de 24,90 aí lá vai ter o aditinho de cor você escolhe a máquina que você quer começando pela Mercado Pago Point Pro aí depois vem Mercado Pago Point Minizinha Chip e a Mercado Pago Point que é aquela pretinha a Mercado Pago Minizinha Chip é muito boa todas essas máquinas do Mercado Pago as duas azul elas já estão recebendo pagamentos em NFC é só atualizar que ela recebe bem rapidinho elas também estão gerando QR Codec muito boa também as máquinas são show a porcentagem é bem baixinha muito boa para parcelar tá excelente a conta do Mercado Pago que é um aplicativo tá bem recheado de funções tá tudo massa tá competindo com o Pagseguro é isso aí se inscreva no canal dê um joinhazinho estamos junto comente diga aí que vocês acharam e vamos para frente que muitas coisas boas vão acontecendo só falta agora o BS2 lançar o cartão da conta empresarial que ainda está faltando tchau tchau a todos e aí